Faltam pouco mais de duas semanas para as eleições e muita gente ainda está retirando o título de eleitor no TRE, no Centro Administrativo da Bahia. E o motivo dessa procura, Marcos, é que agora é obrigatória a apresentação do título e de um documento oficial com foto para votar. No tribunal, o movimento é grande. Em poucos minutos, Gabriela estava com a segunda via do título nas mãos. Muito rápido. Todo mundo que tem consciência política corre para cá, que é rapidinho. Eu demorei dez minutos. O eleitor que está sem o documento corre logo. O prazo para tirá-lo vai até o dia 23. Dona Maria nem sabe onde colocou o dela. Perdi. Aí eu tirei. Ele disse que eu tirei em 2007. Só que ele disse que não pode demorar muito. Aí eu não sei lá o que aconteceu. Aí eu vim tirar. Mas agora está tudo ok. A retirada da segunda via do título de eleitor pode ser feita na central de atendimento do TRE, no CAB, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às seis horas da tarde. Sábado e domingo, das oito da manhã até a uma hora. Ou também nos saques. Desde agosto, nove mil pessoas reajustaram a situação com o TRE. Esse ano é obrigatório a apresentação do título, mais um documento com foto. O tribunal, cumprindo a lei, o Congresso Nacional, por uma questão de segurança, determinou a utilização dos dois documentos. O tribunal está treinando todos os mesários nesse sentido. Se não tiver dois documentos, infelizmente não vai votar. São dezoito números que devem ser digitados na urna eletrônica. Muitos não. E o que fazer para a memória não falhar? Rosângela tem a dica. Na hora eu vou levar uma colinha, levar os números já anotados para facilitar na hora de votar. Vai dar bem rápido. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Estado para essa sexta-feira. Sandro Santa Bárbara, do PCB, dá entrevista para estudantes de uma escola pela manhã. À tarde e à noite, cumpre compromissos profissionais. Luiz Bassuma, candidato do PV, acompanha a candidata do partido à presidência, Marina Silva, que visita a Bahia nesta sexta-feira. No início da tarde, eles fazem campanha em Vitória da Conquista. Às cinco e meia, a candidata recebe o título de cidadã soteropolitana na Câmara Municipal. O candidato da coligação à Bahia tem pressa, Jadel Vieira Lima, faz três carreatas. Às onze da manhã, na cidade de Uauá. À uma da tarde, em Jaguarari. E às cinco, em Senhor do Bonfim. Às oito da noite, faz comício em Casa Nova. O candidato Jax Wagner, da coligação para a Bahia seguir em frente, dá entrevista para uma emissora de TV ao meio-dia. Marcos Mendes, do PSOL, faz panfletagem pela manhã na porta da refinaria Landufo Alves. Depois, faz campanha em Candeias. À noite, se reúne com colaboradores. O candidato Paulo Souto, da coligação à Bahia Merece Mais, faz carreatas pela manhã nos municípios de Valença, Taperuá, Nilo Peçanha e Ituberá. À tarde, faz mais carreatas em Igrapiúna e Camamu. Depois, grava programa eleitoral. Segunda-feira é dia de debate na TV Itapuã. O confronto entre os principais candidatos ao governo do Estado pode ajudar a população a decidirem quem votar nessas eleições. Na Bahia, 9 milhões e meio de pessoas vão às urnas no próximo dia 3 de outubro. Falta pouco, mas muita gente ainda está indecisa. Estou pensando ainda, vendo alguma possibilidade. Vendo as propostas? Propostas, plataformas, etc. Estou na dúvida. E vai se definir quando? Vai deixar para cima da hora? Estou vendo aí, estou olhando aí. Estou escolhendo. Está na dúvida? Sim. Na Bahia, 13% dos eleitores ainda não sabem em quem votar para governador. Foi o que mostrou a pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, divulgada esta semana. O índice de indecisos representa aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas. Para quem ainda não definiu o voto, o debate entre os candidatos na TV Itapuã é uma oportunidade de fazer essa escolha. O debate entre os candidatos ao governo do Estado será transmitido ao vivo a partir das 11 horas da noite da próxima segunda-feira. O confronto de ideias será entre os candidatos que têm representação na Câmara Federal. Jax Wagner, do PT, Paulo Souto, do DEM, Gedel Vieira Lima, do PMDB, Luiz Bassuma, do PV e Marcos Mendes, do PSOL. Vão ser quatro blocos. E a mediação será do apresentador Eduardo Ribeiro, da Record News São Paulo. Os debatedores vão responder a perguntas feitas por cinco jornalistas da Rede Record e também farão perguntas entre eles. Estão assistindo o debate e a gente vê os projetos que eles estão prometendo e em quem a gente pode prestar confiança. Você decide o seu voto através do debate, porque os candidatos amostram suas propostas e aí você consegue analisar melhor quem você está votando e ter um voto consciente. O município de Camaçari, na região metropolitana de Salvador, se inspirou no governo federal e lançou o Programa de Aceleração do Crescimento da Cidade. A iniciativa prevê diversas obras na região. A população que mora à margem da bacia do rio Camaçari vai ser beneficiada com a reurbanização da área. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. A parceria com o município prevê ainda a construção de pontes e pontilhões, além do anel ferroviário que deve ligar Camaçari ao porto de Aratu e permitir a retirada da linha do trem do centro da cidade. A prefeitura já iniciou a revitalização da orla de Arendep. Segundo o secretário de administração do município, a série de obras tem o objetivo de preparar Camaçari para os próximos 20 anos. É preciso que haja uma integração social, habitação, a questão do meio ambiente, quer dizer, que haja, e daí a ideia do PAC, quer dizer, de se ter um comitê gestor para conduzir todo esse trabalho. Está prevista ainda a construção de uma vila olímpica, a ampliação do sistema de abastecimento de água e a duplicação da via cascalheira. Camaçari está crescendo muito, só nos últimos cinco anos tivemos 70 mil pessoas a mais em Camaçari. Nós somos o maior município da região metropolitana, maior do que Salvador, em extensão territorial. É a expansão natural da Grande Salvador, portanto, nós precisamos estar preocupados e estar agindo no sentido de que o nosso município possa estar preparado para mais 10, 15, 20 anos. Os moradores esperam as obras com ansiedade. Uma obra que vai trazer benefício para toda a população, principalmente para os municípios. O conselho da população é que melhoria em todos os sentidos, principalmente essa obra do PAC, que vai abranger a todos. Agora o futebol. O Vitória empatou mais uma vez no Barradão e soma sete jogos sem vencer no Brasileirão da Série A, Marcos. Já o Bahia embarcou na tarde de hoje para Campinas, onde enfrenta neste sábado a Ponte Preta pela Série B. No último treino, o técnico Márcio Araújo não fez mistério e praticamente definiu o time. Já é o que retorna de suspensão, mas assume a vaga ocupada por Mendes na última partida. Marconi, Vander e Rogerinho não jogam. Ananias assume uma vaga no meio de campo, já que Moraes fica no banco, ainda sem condições físicas de iniciar uma partida. A principal dúvida está na defesa. Como o Alisson vai ser julgado amanhã, pode pegar até 12 jogos de suspensão por causa da expulsão na partida contra a portuguesa. Wagner deve ser o substituto. O Bahia é o segundo colocado na Série B e pode chegar à liderança. Situação bem diferente e vive o Vitória. Depois do empate sem gols contra o Ceará ontem no Barradão, o rubro-negro permanece na 15ª posição, mas pode ser ultrapassado pelo Havaí, que joga daqui a pouco contra o Vasco no Rio de Janeiro. O rubro-negro não vence as sete partidas do Brasileirão. Nos últimos cinco jogos no Barradão, foram quatro empates. Veja a seguir, depois da denúncia, termina a venda de vagas nas filas do saque. E ainda, barraqueiros insatisfeitos com a proposta de trabalho na Orla.